O brechó do Colégio Estadual São Vicente de Paulo, do bairro Cristo Rei, segue até amanhã. Hoje o horário disponível é até às 22h30min e amanhã, das 8h às 11h30. De acordo com a direção da escola, os recursos enviados pelo governo do estado são para uso específico, sendo assim necessário ações como essas do brechó para realizar pequenos reparos no educandário. Todas as peças disponíveis são frutos de doações da comunidade escolar. Os valores de cada roupa ou calçado começam a partir de R$ 2,00, indo até R$ 5,00. A atitude, além de ajudar a escola, oportuniza muitas pessoas que precisam a comprar uma peça de roupa ou um calçado por um valor bem abaixo de mercado. A escola fica na rua Fernando Ferrari, no bairro São Vicente, aqui em Pato Branco.